Hoje nós vamos colocar mais um sensor no nosso robô programado com a placa Raspberry Pi Pico e esse sensor é um acelerômetro e um giroscópio. Especificamente nesse vídeo nós vamos usar a função de giroscópio desse sensor. Dá uma olhada aqui, eu vou ligar o robô e repare o seguinte, ele está girando a roda aqui para andar em uma certa velocidade e ele está rente a essa mesa, plano. Se ele começar a inclinar, por exemplo, em uma descida, olha lá como ele vai ficando mais lento. E ao contrário, se ele começa a subir, então ele aciona mais o motor, está vendo como ele foi acelerando para que ele consiga ter mais potência na subida. E é isso, a gente vai fazer então, usar o giroscópio com a função de sensor de inclinação para fazer com que o robô consiga subir rampas com mais facilidade. Preparado para conhecer o módulo, a programação que eu utilizei e você fazer aí na sua casa tudo isso que eu fiz também? Então vem comigo! Música Pois é pessoal, no vídeo de hoje nós vamos utilizar o sensor giroscópio. Dá uma olhadinha aqui mais de perto. Então olha só, esse daqui é o módulo acelerômetro e giroscópio. Nós vamos utilizar na função de giroscópio apenas e esse módulo aqui, especificamente esse componente que eu estou utilizando, ele tem um recurso bacana que é passar as informações para a placa utilizando porta analógica. Já vou explicar para vocês qual que é esse módulo, o código dele, porque eu achei interessante isso utilizando porta analógica. Porque dessa forma a gente consegue utilizar com a programação do pico sem a necessidade de bibliotecas, de algo complexo. Ou seja, a gente simplesmente vai ler a porta analógica onde nós conectamos um dos eixos. Claro, antes de começar, vamos entender a respeito do que é um sensor giroscópio. Tá bom? Olha, se inclusive você conhece sobre alguma coisa de aviação, já viu ali um painel de avião, já deve ter visto aquele instrumento chamado horizonte artificial. Esse instrumento é fácil de você detectar no meio dos outros instrumentos, porque ele é colorido. Ele tem ali uma parte azul e outra parte laranja, ou marrom. A parte azul é a parte de cima, em alusão ao céu, e a parte de baixo, marrom ali, é em alusão à terra. Então imagine o avião está voando, você está vendo ali um horizonte quando você está voando. Então, pela visão que você tem, você consegue saber se você está inclinado, com uma asa mais baixa do que a outra, ou se você está com o bico do avião indo para baixo, ou indo para cima, só de você olhar o horizonte. Agora, quando o piloto não tem visibilidade, ele utiliza esse instrumento que simula o horizonte, por isso chamado horizonte artificial. E esse instrumento, ele utiliza internamente o recurso do giroscópio. Inclusive, o giroscópio é um instrumento até mecânico. Claro que aqui nós temos esse mesmo recurso, esse mesmo instrumento, feito de forma eletrônica, e a informação que ele tem ali dentro, manda para a placa de forma eletrônica. Alguns módulos mandam essa informação através de comunicação serial. Então, por exemplo, RXTX, I2C, e nesse caso, nós podemos utilizar também com pico, mas a programação fica um pouquinho mais complicada. A nossa preocupação aqui no Brincando com Ideias foi buscar um módulo que fosse mais fácil de programar com a placa pico. E aí encontramos esse que eu vou mostrar aqui para vocês, sendo que as informações são por porta analógica. E imagine só, aquele horizonte artificial que eu falei lá do avião, ele, como eu expliquei, se o avião está com a asa para um lado, a asa de um lado está baixa ou alta, ou seja, a inclinação das asas, é um dos eixos do giroscópio, ali desse sensor. Um outro eixo é se o bico está para baixo, para cima. E um terceiro eixo não é utilizado nesse horizonte artificial, mas existe também um terceiro eixo. Basicamente, a gente pode também fazer uma comparação desse outro eixo com uma bússola. Então eu estou girando, ele está conseguindo identificar ali as posições norte, sul e assim por diante. Bom, claro que no projeto aqui do robô, nós vamos utilizar apenas um eixo. Por quê? Nós queremos saber apenas se ele está subindo ou se ele está descendo, se ele está plano. Só isso. Por isso, apenas um eixo. O outro eixo seria se ele está inclinado, uma roda mais baixa que a outra, inclinado para um lado, para o outro. Esse seria o outro eixo. E o terceiro eixo seria o giro, enfim, qual sentido em que ele está. No caso, então, nós vamos utilizar o eixo X de acordo com a posição que eu coloquei o módulo aqui no robô. Então, olha só. Aqui nós temos o giroscópio nessa posição. Aqui mesmo no módulo, nós temos uma marcação gráfica mostrando os eixos. Está vendo? Aqui nós temos o X, está nesse sentido, inclusive é no sentido aqui da frente para trás do nosso robô, nesse mesmo eixo. Então, nós temos um eixo contrário, que é entre as rodas. Esse eixo é o eixo Y e o giro aqui, que seria, nesse sentido, é o eixo Z. Por isso, nós vamos usar apenas o eixo X. E repare o seguinte. Nós temos aqui a conexão desse módulo. Olha só. Poderíamos ter utilizado os outros dois eixos conectando outros dois fios aqui, olha. Outros dois terminais do módulo poderíamos conectar também lá na placa do pico. Nós vamos conectar apenas o X. Então, o fio verde aqui é apenas o X que nós estamos utilizando. Preto e vermelho é a energia que nós estamos mandando aqui, 3 volts para o módulo, 3.3. E vamos usar apenas, então, o eixo X. Se quiséssemos o Y e o Z, poderíamos conectar outros dois aqui nas portas do pico. E vamos agora aqui para a minha tela, onde nós temos o diagrama das conexões e os módulos que a gente está utilizando. Então, olha só. Se você está vendo esse vídeo aqui e ainda não assistiu os outros vídeos da série Maratona Maker, eu recomendo você assistir os anteriores, porque vários desses módulos já foram explicados lá. Olha só. Nós temos aqui o módulo Ponte H, o L298N, ele que controla os motores. Temos também esses dois módulos sensores de reflexo, parecem esses módulos com olhinhos. Então, eles é que detectam a linha, uma linha demarcada no piso e faz com que o robô possa seguir essa linha. E também agora, esse módulo, o giroscópio, que nós vamos falar dele. Então, esse módulo você encontra como GY61, que é a identificação do módulo em si, ou como a DXL335, ou simplesmente XL335, que é a especificação do principal chip aqui, que é o que faz todo o funcionamento dele. Tá bom? Se você não ouviu ainda falar sobre a série Maratona Maker Powered by Petrobras, eu sugiro você dar uma olhadinha no canal Brincando com Ideias. A gente tem uma playlist com todos os vídeos que nós colocamos até agora, com a placa Raspberry Pi Pico aplicada na robótica. São várias mini-aulas, hein? Essa aqui é só mais uma, e como você viu, já tem algumas anteriores aqui que a gente está vendo na sequência. Temos outras temporadas também. Tem playlist lá, da temporada já completa, de Arduino na robótica, ESP32 na automação, e ainda vai ter a quarta temporada também logo mais. Se você também ainda não conhece sobre essas temporadas, já vou te adiantar que em cada vídeo nós escondemos um código Petrobras em algum momento do vídeo aqui no cenário. A dica é você ir colecionando esses códigos na ordem dos vídeos, tá? Que está lá na playlist. E quando você anota o código, aproveita, anota qual vídeo e o momento em que apareceu do vídeo. Minuto e segundo para depois, se você precisar ir lá conferir. Guarda secretamente, porque no final dessa temporada a gente vai divulgar, vamos fazer uma live. Durante a live, eu vou dar para vocês um site, onde vocês podem trocar esses códigos Petrobras por um cupom. Com o cupom, você participa de um sorteio de um kit completo de robótica, um carrinho como esse, seguidor de linha, com Arduino, ok? O kit vai com Arduino, e também um braço robótico, ou seja, um kit desenvolvido pelo Brincando com Ideias para os alunos do curso de Arduino para principiantes. A gente vai sortear um kit agora no final dessa temporada, hein? Fica a dica para você, né? Acompanhar o nosso trabalho. Se você é novo aqui no canal, eu ainda nem me apresentei, né? Me desculpa. Sou o Flávio Guimarães, tá? Sou formado em software, trabalhei toda a minha vida em empresas de tecnologia, e quando eu criei o canal Brincando com Ideias, a minha ideia foi compartilhar com vocês o meu conhecimento e aprender junto com vocês também. Minha paixão é todo esse mundo maker, IoT, robótica, Arduino, e é isso que você encontra aqui no canal. Também para você não ficar quebrando a cabeça, criei cursos, curso de Arduino avançado para principiantes, tem um curso de Arduino 2.0, todos eles estão aqui com um link na descrição, um link para cada um, onde você acessa o site do curso e lá tem tudo explicadinho e ainda tem um chat para você conversar com a nossa equipe ao vivo, lá tirar as dúvidas. Bom, voltando aqui então para o nosso diagrama, repare o seguinte, como a gente viu, aqui o módulo, ele tem o fio negativo e o positivo, o positivo é esse laranja aqui que liga no 3.3 volts e o fio aqui no eixo X, que é esse amarelo ligado em uma das portas aqui do Raspberry Pico, é na porta 26, aqui o pino 31, porta 26, aqui você consegue ver melhor, olha, pino 31, porta 26, todas as demais ligações eu já expliquei lá nos vídeos anteriores. Agora vamos entender a programação, olha só que bacana, então nós temos aqui a programação em Python, também, grande parte desse programa já foi explicado anteriormente, agora eu vou explicar especificamente a parte do giroscópio e olha só, esse programa está aqui na descrição do vídeo para você baixar junto com o diagrama das conexões. O que nós temos de novo aqui é esse objeto, ADC, importado aqui dessa classe Machine, dessa biblioteca Machine, e o ADC a gente vai utilizar aqui embaixo, olha, eu criei aqui um objeto que vai fazer referência a esse pino, onde nós vamos ler o que será informado pelo módulo, como é um módulo analógico, então é nessa porta 26 que nós vamos fazer uma leitura analógica, por isso esse ADC, tá bom? É uma abreviação de conversor digital para analógico, ou melhor, o inverso, conversor analógico para digital, porque a placa recebe analógico, converte para digital para a gente conseguir ler essa informação no programa. aqui controla os motores, ali em cima controla os sensores de reflexo, aqui para controlar a velocidade dos motores, que é o recurso PWM, e também, ainda na velocidade, aqui a frequência, que não muda, o que vai mudar é a velocidade PWM, essas funções MAP e pulso motor também expliquei nos vídeos anteriores, aqui para o motor parar, para o motor andar para um lado, para o outro, tudo isso aqui, tudo isso daqui para baixo foi explicado já. O que nós temos de novo aqui nesse vídeo é a leitura da porta analógica, lá onde o sensor está ligado, olha, lá, esse pin ACX faz referência à porta, e o ponto READ, o 16, faz a leitura da porta, ok? Vai lá e lê o que tem na porta. A gente vai guardar nessa variável val ACX o que for lido, inclusive aqui vamos mostrar na tela, olha, eu vou conectar aqui no robô, no pico, na tela, ele já vai iniciar, vamos dar um run aqui, então, olha lá, está vendo que ele está mostrando esses valores aqui embaixo, olha, esses valores estão indicando exatamente o que está sendo lido lá na porta analógica. Quem está acostumado com o Arduino, já vai aqui uma diferença, a porta analógica do Arduino, quando a gente lê, a gente obtém um valor que vai de zero até 1023, de zero, 1023. No caso de uma porta analógica do pico, a gente tem uma faixa de valores muito maior, vai de zero até 65 mil e alguma coisa, se não me engano, tá? Então, aqui o que nós estamos vendo é um valor que foi lido de acordo com a porta analógica. E veja só, se eu pegar aqui o robô e for inclinando ele como se ele fosse subindo, olha, eu estou inclinando o eixo X, está vendo que o valor está aumentando, olha, foi para 40, né? E eu vou fazer no inverso, como se ele estivesse descendo, olha lá, ele está indo para 27, Reparou? Como que esse valor nos diz qual é a inclinação? A gente poderia até converter para o ângulo, né? Ou seja, aqui na minha mesa ele está a 180 graus, por exemplo, horizonte. Então, isso equivale a 33 mil. Assim, ele está a 180 mais 90. Temos 270. 270. Então, aqui ele estaria em 270 graus, né? E assim por diante, né? Aqui ele estaria a 90 graus. Repare que quando ele está não é ao contrário. 35.500 é quando ele está na mesa e na rampa ele vai para 36.000. está vendo? Então, 34.000. É, ou seja, 32 é ele descendo, né? Então, veja, eu coloquei aqui desde ele descendo até ele subindo na rampa e dá pouco mais que isso, olha, 36.000. E aí coloquei que as velocidades aqui, olha, vai de 35 até 100. Ou seja, quando ele está descendo, ele vai 35 para ele ir devagar, aí ele começa a subir, a velocidade vai aumentar. A velocidade do motor aqui vai de 0 até 100. 0 é parado, 100 é o mais rápido possível. Então, aqui nós fizemos uma conversão do valor lido para a velocidade e é o que nós vamos gravar como potência para que, em seguida, a gente mande essa potência lá para os motores quando forem ligados. É basicamente isso que faz o funcionamento dele. Vamos então ver agora ele funcionando com essa lógica. Olha, eu já carreguei esse programa que você viu, ele já está carregado aqui no pico. Então, quando eu iniciar, a gente vai ver ele, então agora vamos ligar ele, vou colocar a rampa aqui na frente e olha lá. Você deve ter visto, né, que ele deu uma desaceleradinha e aí depois quando ele começou a subir, ele acelerou para ganhar força e conseguir subir a rampa. Então, basicamente, esse é o teste que nós temos aqui. Aqui eu tenho ele funcionando dessa forma, sendo que ele vai inclinando e olha, olha como ele acelera. e se ele vai inclinando para baixo, descendo, aí ele vai freando até que ele para. Está vendo? Bem legal, né? E olha, aqui eu dei só uma ideia, né, de deixar a velocidade proporcional à inclinação. Imagine que um módulo como esse, né, esse sensor num robô, pode ajudar o robô até a identificar se o robô tombou para um lado, nesse caso eu poderia colocar algum dispositivo para o robô voltar para a sua posição original, algum tipo de braço, alguma alavanca, né, para que o robô volte para a sua posição original. Então, se ele tomba, ele mesmo, né, volta ao normal. E, enfim, são várias ideias. Se você quiser tiver outra ideia, compartilha aqui com a gente, né, bem legal também compartilhar com o pessoal outras ideias que podem aplicar o sensor giroscópio num robô. Beleza? Não esquece do código Petrobras, hein? Se esqueceu, volta lá, anota, não perde nenhum, porque vale a pena esse prêmio, hein? Já temos dois ganhadores das duas primeiras temporadas, só falta você agora na terceira temporada, te espero no próximo vídeo, hein? Um forte abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau!